TV JCN, seu canal na internet Mônica, e aí? Fala sobre essa festa, a Câmara Municipal realizando na noite de hoje, mais uma entrega de cidadãos cruzetenses É, pra nós é uma honra e pra mim principalmente, né? Está participando pela terceira legislatura, tô no meu terceiro mandato de vereadora E sempre aconteceu esses momentos, né? E cada momento de entrega de títulos são momentos especiais, momentos diferentes E hoje se deu muita ênfase à educação E eu me sinto muito gratificada, muito lisonjeada por fazer parte dessa família, né? Da educação, pelo que eu já fiz, né? Como professora, fui diretora de escola O secretário de educação do município, né? E de poder ter contribuído com os meus conhecimentos para que Cruzeta crescesse Porque a gente só cresce através de educação, né? É através de educação que a gente consegue chegar aonde nós chegamos Você também foi homenageada, a gente percebeu a importância do seu trabalho, né? Hoje sendo reconhecido também nesta noite Exatamente, então é isso que faz com que a gente se comprometa cada vez mais E a nossa responsabilidade aumente cada vez mais Naquele que concerne a educação Não só a educação, mas tudo de bom que possa vir para o município de Cruzeta, né? Vocês estão fechando o ano de 2014, tá chegando aí 2015, 2016 E tem uma nova eleição, presidência da Câmara Como é que estão as articulações? É, não estou participando, não De nenhuma articulação, não Esse dia eu espero que o novo presidente É ter continuidade, né? Ao trabalho que Caio desenvolveu Quem sabe, né? Ele possa ser, né? Novamente Em outra legislatura É um novo presidente Obrigado E feliz Natal e ano novo Muito obrigada Para você também Toda a sua equipe E para todos os nossos munícipes Obrigado Salvo Obrigado Gnome